O CDS comprometeu-se a fazer hoje um exame geral à política de saúde do Governo. Cumprimos aquela que era a nossa função. Aliás, não posso aqui deixar, no início, de salientar a intervenção que nos fez o Sr. Deputado João Semedo, que, discordando, assumia o discurso articulado sobre saúde o CDS tinha. Mas deixe-me que diga que, sob a política de saúde que o CDS defende, eu tenho muita dificuldade em falar em alturas em que tinha por volta de 5 anos. E deixe-me também, Sr. Deputado, que lhe posso dizer que mesmo um revolucionário em permanência tem essa dificuldade, com certeza. E, portanto, sobre essa matéria, sobre essas alturas, pouco lhe posso dizer. Mas este é também, e ainda bem que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares falou nas propostas do CDS. Esta é a sequência de um ano de trabalho do CDS no Parlamento. De variadíssimas propostas que fez em relação a esta matéria. De variadíssimas discussões que criou neste plenário da Assembleia da República, que vão de áreas como as vacinas que fomos propondo relativamente ao cancro do conduto, a prevenar até à questão, à magna questão, da lista de espera em que também apresentámos as nossas propostas. Vossas Excelências podem discordar. Não podem dizer que o CDS se omitiu em relação à sua atividade política. Mas o que também foi muito claro neste debate foi a extrema dificuldade em responder que o Governo demonstrou. Devo até salientar que a Sra. Ministra mostrou vontade em responder às perguntas que lhe foram feitas. Mas, por exemplo, sobre a questão do plano oncológico. Refer guidelines que estão na internet. Estão hoje e com data de 2007. Não sabemos o que aconteceria se não existisse este debate que estamos a fazer no Parlamento. Mas o que é necessário é cumprir os objetivos, cumprir as justações e ultrapassar, cumprir o plano e ultrapassar aquelas que são os compromissos de natureza genérica. Sobre os sistemas de informação. Um dos elementos que causa mais desperdício em todo o sistema. A necessidade dele estar integrado. A necessidade das informações correrem desde logo entre o centro de saúde e os hospitais. De forma a que não estejamos a gastar milhões e milhões de euros para nada. ficamos com a ideia que o Governo pretende estudar. Diz que vê aquilo que internacionalmente de melhor se faz e que este é um problema geral. Pois aquilo que é necessário é um compromisso em relação à política que pretendem sobre esta matéria. Notámos que a Sra. Ministra, relativamente à questão do Alegre P1, não se quis comprometer naquele que é o seu aspecto essencial, que é o da eficiência em relação àqueles que são os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Em terceiro lugar, relativamente à questão da droga. E sob um problema que em concreto foi colocado das máquinas, mais uma vez estamos em fase de avaliação, quando aquilo que é necessário é que exista uma fase de intervenção. Em quarto lugar, relativamente aos helicópteros, em que se refere um concurso. Estamos a entrar no verão, Sra. Ministra, e era muito interessante saber, por exemplo, qual o plano de contingência que este Governo tem para o verão, que promete ser o verão mais quente dos últimos 25 anos. Por exemplo, no ano de 2006, 1.259 de idosos com mais de 75 anos morreram precisamente nesta altura. Sabe que é um problema grave. Ficamos sem perceber qual o plano de contingência que este Governo tem em relação a hospitais como hospitais de Faro ou os hospitais do interior do país, que vão ter naturalmente nesta altura mais dificuldades. Ficamos também sem perceber qual a ideia que o Governo pretende em relação ao grande problema da gestão do pessoal nos nossos hospitais e, naturalmente, dos profissionais na área da medicina. Por outro lado, a questão das listas de espera. Não vamos entrar aqui na questão estatística e da maquilhagem estatística dos 190 mil, que de facto são 250 mil. Mas há uma grande questão que mais uma vez ficou aqui por responder. é porque é que não adaptam a solução que tiveram relativamente às cataratas, por exemplo, a outras situações que são de extraordinária urgência e de grandes listas de espera neste preciso momento. Também não se consegue perceber todo este debate qual a estratégia, qual a política que o atual Governo tem relativamente à matéria da consulta, da lista de espera para as consultas, que são, neste momento, o problema essencial. Em relação a esta matéria, o Governo não responde e daí pode-se tirar uma consequência. É que não há força nem tempo para tentar resolver este problema. No fundo, não se entende bem qual a estratégia que o Governo tem. Qual a política? Sentimos cada vez mais que, em relação à saúde, estamos numa espécie de apaga-fogos ou de resolução do problema que vai surgindo. São feitas até referências ao passado. E eu, de passado e em relação ao Governo do Partido Socialista, não quero falar porque fico na dúvida se consideram positivo o caminho que estava a seguir o professor Corrêa de Campos ou se consideram positivo o caminho que agora estão, aparentemente, a seguir. Por outro lado, e para finalizar, este é também o Governo do estudo. Estuda o ambulatório, estuda a solução para as listas de espera noutras áreas para além da oferta almogia, estudam uma melhor informática. De facto, o passado toca sempre o Partido Socialista. Obrigado. Obrigado.